Oi, gente linda! Com parceria com o canal Desenho Simples para Criança, eu vou ensinar vocês a fazer um cartão de Natal super lindo e muito fácil de fazer. Se vocês querem aprender, vem comigo! Tchau! 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 Gente, o cartão ficou super lindo, eu super amei! Se vocês gostaram também, vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo o link do canal Desenho Simples para a Criança, onde você aprende a fazer mais esses dois outros tipos de cartão aqui super fáceis também. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Tchau.